Ica-Pau o Ratado A sua bebida, são dois guimelos Cobre do capitão Sabe, rato? Vamos partir de madrugada e precisamos de mais um tripulante Olhe daquele lado, no canto O Piltre de Tocante Vermelho Capture-o e leve-o para Borbo, que eu lhe pago cinco libras Falou, capitão Aqui está, capitão, peguei o patrificinho Ei, eu sei que está vindo por aqui, hein? Você, meu amigo, foi o feliz ganhador de um cruzeiro marítimo Ah, é? Mas como é que foi? Você, por acaso, estava no lugar certo, na hora certa Puxa vida, para onde nós vamos? Vamos, vou lhe mostrar a direção Eis o seu esfregão Ah, eu pensei que tivesse dito direção Não, eu disse esfregão Agora ao trabalho e comece a ganhar a sua viagem marítima grátis Ah, você pode partir sem mim, viu? Porque eu vou me arrancar daqui Oh, puxa, eu fui o capitão O que está dizendo, capitão? Eu não consigo entender Eu disse, tira esse maldito balde da minha boca O que está dizendo, rato? Não consigo entender Eu disse, tira a droga desse balde da minha cabeça Oh, claro Agora vamos procurar o pica-pão Pare com isso, rato Ele deve estar escondido em algum lugar por aqui Vem cá, olhe lá embaixo Eu seguro você pelo pé Sim, senhor capitão Vem abaixo um pouco mais, capitão Eu não vejo nada, capitão Estou preso Estou preso de novo Gosta de lagosta, capitão? Meu Deus, capitão, que aparência O senhor tem trabalhado demais É, é aquele pica-pão Por culpa sua Você captou ele Ah, é? E as minhas cinco libras? Deixa isso pra lá Vai pegar o pica-pão Olha o meu navio Está fazendo furos nele tudo Temos que abater essa ave Aqui está, capitão Olha o canhão Depresta, rato Enfia essa paga Mais que dois papalhões Vou abatê-lo desta vez E você, saia do caminho Eu acho que vou desmaiar Última vez que eu rato um pica-pão Ah, isso me faz lembrar, capitão E as minhas cinco libras? Muito bem, amigos Miami-Dixi E as minhas cinco libras